É que eu mudei o modo. Dá o reconnect, dá o reconnect. Qual que eu jogo? Tem que ser o de 4? É o de 2x2, é o de 2x2. 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 Foi. Aí, foi. Ah não, Sangra, sai daqui mesmo. Não, não, Prato, você me viu como a gente de campo, você entrou, velho. Ó, eu, Flavinho, eu vou de a gente de campo. É dele. Eu sou a gente de campo. Eu vou de espião. Nossa, mas o Prato vai de a gente de campo aí, vai, Prato. Cara, eu sou bom, mano. Eu sou espião. Eu sou bom, o meu QI é alto. O seu QI é alto? Mano, é muito alto o meu QI, velho. Começaram o novo jogo. É isso aqui, não tem muito o que fazer. Espere que o espião mestre te dê uma pista. Nossa, o meu tá em inglês, gente, eu não sei nem inglês. Uma pista? Tá, o que você tem que falar? Eu não sei. Não sei exatamente. Ah, você é um espião, Flavinho, você é um espião, você tem que fazer alguma coisa. É nóis. Tu é? Eu não sei, eu também não sei. Uma pista aos seus agentes. Eu tenho que dar uma pista por mim. Você tem que dar uma pista por mim. Você tem que dar uma pista por mim. Você tem que dar uma pista por mim. Ah, ele tem que acertar o que tá aqui na minha tela, só que sem eu falar o que tá aqui. É isso? Nossa, mas eu acho que tem que estar em sala diferente isso aqui. Tem alguma coisa na sua tela, Lima? Vamos fazer aqui. Agora vamos fazer aqui, pô. Tem alguma coisa na sua tela? Escritas? Tem, tem várias, várias coisas. Ah, tá escrito? Tá. Fala, pô. Fala pra ele que tá escrito. Fala, tá ó, tá fogo, limpo, limão, trama, trama, selo, vermelho. É, essa sequência. Tudo isso tá escrito. Tudo isso tá escrito. É, tá escrito as mesmas coisas. Eu acho que você tem que falar uma dica do que que é... Eu não... Ah, eu vou sair... O que que tem na sua tela, Flavim? Vamos lá. O que que tem na sua tela, Flavim? Não, só clica aí. Escreva a sua pista. Pra gente conseguir entender o que que tem. O que que... Escreva a sua pista. Se ele é cego. Tem só isso. Hum... Aparentemente o Liminha tem que acertar as vermelhas. É, tá tudo de uma cor só, ele? Não, aqui tá tudo de uma cor. Aqui tá tudo sem cor, tá ligado? Sem cor. Ah, tá. Ah, entendi. Você tem que acertar o que tá em vermelho na tela do Flavim. Vai, Flavim. Mandei. Eu tô jogando na sua tela do Flavim. Você mandou o que? Dormir. Dormir, é isso? É. Aí tem alguma coisa a ver com dormir. Sim. Ah, então... Ah, aqui ó. Cama. Foi. Aê, legal. Legal, legal. Aí, agora vai. Manda pro pai. Ué, você tem que me dar dica aí. Não, eu sou operativo. Legal, legal, legal. É eles aí. Os peão que me dá dica. É você. Legal, legal. É você que me dá dica. Ah, não. É, você tem que adivinhar mais... Ah, você pode... Me dá mais vezes até errar. Só que eu não posso dar outra dica. É só uma dica. Ué. Chuta aí, minha. Agora chuta. Cama mesmo. Me lembra vermelho. Cama me lembra vermelho. Low. Low. Acertei ela. Cama do Minecraft. Acertei. Eu não acredito que ele acertou, velho. Aposto que não tinha nada a ver, mas acertou. E aí, Prato? Me dá uma dica aí, pô. Não, é você que dá a dica, cara. Eu que dou a dica? Seu amigo Titã foi campeão do Kibu. Tem que acertar os azul? Tá. Ah, mas você tem que jogar uma palavra, Flavin, que tem a ver com mais de uma pra eu ir combando, não é? É, acho que é isso. Acabou que combou, pô. Já comba, já comba aí. Vou combar, vou te combar. Relaxa. Já comba. Eu sou meio bague, sangue. Mas são as mesmas palavras minhas e do Prata? Não, eu tô vendo a mesma coisa que você tá vendo, Liminha, mas o Sangres tá vendo os azuis. O Sangres tá vendo a mesma coisa que eu. É. Ah, mas então ele já sabe que cama e vermelho já é vermelho. Aí eu já... Né? Acho que sim. Porque o... Eu agora entendi. Aí, ó. Fogão. Fogão, Sangres. Fogão, Prata. Fogão, Prata. Eu contei aqui. Fogão. Toma. Fogão. Boa, boa. Você combou? Eu combei, eu combei. Fogão. Fogo. Temperatura. Chá, pô. Quente. Para, Liminha. Sai fora. É chá, fogão. Você faz no chá. Mas você tá me ajudando? É, tá ajudando. Parabéns, valeu, Liminha. Aí, ó. Obrigado. Ainda... Ué, era mesmo? Que ridículo. O Sangres ainda me confirmou. Obrigado. Aí você jogou, velho. Agora eu tenho que chutar isso? Ah, eu posso dar um endgame. Agora só vai. Eu posso dar um endgame. Mas você combou mais uma e eu não sei se você combou. Então, é banho. Ué. Legal, legal. Obrigado, obrigado. Me dá dica agora. Me dá dica. Por que que foi mais tão suco? O que que foi mais tão suco? Sei lá. Hidromassagem. Seria mesmo, velho. Me dá dica. Camô. Camô. E vence quem o quê? Quem acerta. Vem errar menos, não é? Que eu tô com seis vidas ali, é isso? Não tem vida. Não, é seis cartas. Não, é quanto faz. Se você tem que acertar. É isso. Ah, é bem bolado esse jogo. Vai, pô. Dá dica aí, Flavinho. Nossa, Flavinho tá pensando muito. Prato, eu vou combar uma depois e duas de novo, velho. Eee. Nossa, fica na gude, velho. Nossa, tem uma ali que dá pra você combar com... Daí. The Office. Tá ligado, né? The Office. Já tem uma ali. Eu já vi, eu já vi pra trás, eu já vi. Essa não, tá? The Office. Não, mas vocês nem eram pra estar conversando. É, não é pra vocês ficarem conversando aí, pô. Caraca, The Office? Como assim, pô? Nossa, boscou muito, Flavinho. Boscou. Que porra é essa de The Office? Mano, é o básico do The Office ali, mano. Não, computador. Eu ganhei, mas eu ganhei, mano. Os caras vêm de papel, Linhinha. Os caras vêm de papel e tu foi no computador, mano. Você pegou a carta muito, eu acho. Se você pega essa carta... É, você perde. Pô, mas aí você moscou muito. Tipo, você deu uma dica que era muito próxima do dado. Dava pra meter o BT ali, ó. Eu ia mandar isso aqui, Prata. Você já sabe qual que é, né? Cara, computador dava pra clicar, pô. Você foi muito legal. Não, deixa eu ser espião. Já sei. Era o principal. Já sabe, já sabe. Era duas ali. Não sei, na real. Era duas. Eu vou ser o espião agora. Eu vou ser o espião. Eu vou ser o espião. Não, mas tem que concordar que você legou, Linhinha. Nem você deu uma dica proibida, pô. Tipo, o foco da série é papel e a trama, pô. Que dica ridícula. O computador ali, mano. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Três vezes por semana, Linhinha tá com a camiseta do The Office, pô. Não é pro patel. Ele assistiu essa série três vezes em seguida. Mano, o computador é The Office, pô. O computador é The Office, pô. Não é, não é. Mano, é demais. O que que tem no Office? É muito, velho. Tem muito computador. Nossa, Linhão. Não, mas não é no The Office, pô. Moscou, Moscou, Moscou. Tá. O espião rival está a jogar. Você que começa aí, Prata. Ah, o Sangras que é espião. Tá, vai. E o cinza? E o cinza não é nada? Se eu quero acertar esses cinzas. Perde. E aí? Não. O preto perde. Mas não é o preto que perde? O branco. O branco. O bege. O bege. Pedras preciosas. Pedras preciosas? Ué? Caramba. O que que é isso? Não tem nada. Não, pelo amor de Deus. Não, mas deu, mas agora é a segunda. Não tem. Às vezes não tem mesmo fazer o quê? É. Eu acho que o Sangras não pode falar se tem ou se não tem. Tipo, como. Eu tenho que ficar quieto? Tá ligado? É, eu acho que se eu falar que tem como, eu vou saber e vou ficar procurando. Tá, tá, tá bom. Do lado da pista, Sangras, tem um número. Aí você pode indicar quantas palavras. Ah, então pode. Então pode. Ah, eu coloquei eu. Ah, eu coloquei eu. Mas é eu, então. Então pode falar, então pode falar. Pode falar, coloquei eu, coloquei eu. Tá, eu posso falar quantas palavras eu... Você vai colocar o número aí. Não, eu acho que você bota o número aí. Você põe o número. Ah, tá. Você põe a dica e o número. Mas eu posso falar, então, porque você vai receber... É a mesma coisa, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa, já que a gente tá aqui. Não, mas eu acho que talvez não apareça pra gente. Tá, deixa eu pensar aqui. É, não apareceu o de vocês pra mim. Não apareceu. Aí, ó. Ah, entendi. Não pode falar. Tá, deixa eu pensar aqui. Peraí, que tá difícil aqui, hein. Nossa, de mim. Eu vou arriscar, eu vou arriscar. Nossa, é... Eu vou arriscar. Arrisquei. Aparece sim o número, pô. Aparece o número. Apareceu. Pancada? 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 Como assim, pancada? Pode isso, mecânico tem? Pode usar duas palavras? Tô, tô, def. Nossa, aí, aí mandou. Mecânico tem. Pode? Não pode duas palavras, pô. Tô. Ué, mas se o jogo deixou, será que não pode? Não pode, não. É, uma palavra. Alô, pai. Eu também vou usar duas, a próxima, então. Ué, tá bom, tá bom. Pode usar, que aí eu vou usar só uma. Caramba, duas, duas. Usou duas palavras, meu. Usou duas palavras. Mecânico tem. Sério mesmo. Cara, ele tem uma peça. Tá aí. Tá aí, sério. Tá aí. Era isso mesmo? Jogamos, Prata, jogamos. Era isso, era a peça? Era isso, era isso mesmo, era isso mesmo. Você tem um Q alto, Prata. Eu tenho, pô. Aí, ó, duas palavras também, ó. Isso aí, pescar água, né? É, cara, aí, mandou, 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 mandou. Cara, da onde que caranguejo vive na água, pô? É no mangue, cara. É no mangue, pô. Tem água, pô. Que? Não é seco. Desde quando o mangue é seco. Caraca, Egito. Egito, moleque. Egito. O Egito, mano, ele tem areia. Ele tem... Ele tem... Não sei nem o que que é baia, viu? Se você fala a verdade. É. Calma. Pera. Como que eu combo aqui, hein, chat? Ah, moleque. Vou tentar paciente. Relaxa. Você jogou, Prata. Paciente e piloto. São duas pessoas. São duas pessoas aqui. Eu vou meter pessoas de novo. No, 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 ele ganha. Não, é só. Mas você também, mas você também. Função. Função. Errou. Função. Função. É piloto e paciente. São duas funções. Status, né? Profissão. Mas o paciente não é profissão. Cara. Ambulância. 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 Não é eu, pô. Ambulância. Cara, aqui tá fácil. Aqui tá fácil. Tá fácil. Aqui tá fácil. Aí você mandou. Aí você mandou. E tem outra. E tem outra. Aí. Ei. Dois, dois. É tranquilo. Aí sim. Aí. Tem mais uma. Tem mais uma. Beleza. Beleza. Ué. Cheita. Ah, cheatou pra vir. É, pô. Ambulância. Tubarão. Tem a dica da passada. É verdade. É verdade. Tem a combada. Brincadeira, cara. Ah, o jogo tá sendo jogado. Aqui azedou, velho. As palavras não tem correção nenhuma, ô Prata. Ah, tem muitas correções. Eu tô vendo aqui. Correção? Não sei. Correção. Correlação, né? Correlação. É, correlação. Nossa, aqui acabou, velho. Perdeste a ligação com essa sala. Não, Saga, vamos. Eu perdi a conexão com a sala pra tu voltei. Ah, não. Cara, não dá pra combar. Agora é ir na calma, agora. Aqui, ó. Agora é ir na calma. Sou do autônico. LOW! Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Mas basta ler também, né? Eu vou combar, eu vou combar, ó. Eu vou combar. Cara, tá empatado? Não tem conexão nenhuma, velho. Que loucura. Cara. Não, se for de um em um, tá bom. É, é o jeito. Não vai ter como. Eu vou combar. Isso. Não sei que eles metam uns dois agora. Aí ferrou, sabe? Eu vou fazer Z2. Eu vou ter que... Eu vou... Cara, dois, ó. O que tem a ver com o casco do caranguejo, pô? O casco do caranguejo. É dois. Casco e cebola. Casco... Casquinha de siri. Tá pensando, hein? Casquinha de siri, pô. Nossa. É, ele vai de um em um também. Ele foi de dois. Casquinha de siri. Casquinha de siri. Ele foi de dois, verdade. Ele foi de dois. Casquinha de siri, casca. Nossa, eu peguei. E eu peguei. É, em alguns lugares são, Flavinho. Ah, não. É o mesmo, velho. Eu sou do jogo de... Muito fácil, pô. Não, antes... Antes de você falar, eu já tava nessa, velho. Eu achei que era isso, né? Eu achei que era tipo cachorro quente. É, não, pô. É, não. Eu mosquei. Tava na minha mão. Você colocou dois, pô. Pode ir agora lá, Prata. Pode ir agora lá. Inverteu, inverteu. E eu tava aqui só com medo de ser cancelado, pô. Inverteu, inverteu. Sério mesmo? Mano, eu pensei... Não botei fé que você mandou essa no meu peito, pô. Eu fiquei avalado. Como é que bota um tempo automático? Tempo automático. Como que... É tempo? Tempo automático pra cada equipe. Foi? Aí, ó. Toma, tem tempo! Ué, jogando no tempo agora? Tem tempo, tem tempo. É esse Adres agora. E o show de fio? Dá uma dica. Dá uma dica. Aí você mandou, Prata. Eu já tinha certeza que ia mandar essa. Como é que eu adivinho? Aqui? Legal, legal, valeu. Legal, legal. Legal, legal. Relaxa, Prata. Me dá outra dica. Eu não vi que tinha dois países. Eu já sei qual que é, Prata. Relaxa. Só me manda outra dica. Legal, legal. Segura, segura, Lima. Cabeça? Cara. Três? Tá, tá. Martelo tem cabeça. Ah, valeu, Lilian. Aí você mudou. Me dá outra dica. Eu já sei qual que é, Prata. Ó. Calma, ó. Coloca dois, pra eu já adivinhar vários. Tá. Cara, era o que? Era rosto, peruca e língua, né? Talvez. Rosto, peruca e língua. E lábio, talvez. Nossa. Três minutos, velho. Três minutos, Prata. Estamos perdendo tempo. Vamos? Sem curar. Mas só nós tem tempo? Mas o Flavinho não tá em live. É, porque eu não tá em live, Flavinho. Eu sou muito bagre. Só nós tem tempo, cara. Tem alguém em live, Flavinho? Não tem como vocês saberem. Chão. Bagrei. Bagrei. Chão. Legal, 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 legal. Qual que é o outro? Qual que é o outro? Você colocou dois? Pera, eu botei país? Você colocou dois na primeira. A gente tinha mais um país, cara. Legal, 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 legal. Eu nem vi esses países aí, velho. Nem vi esses países aí. Isso aí, soltada. Sério mesmo, mano. Mar. Mar. Não dá pra você ser um espião, cara. Mar. Não dá, pô. Posto, coroa, óleo, terra. Barco, barco. Legal. Mais um com mar. Língua. Mano, as minhas palavras não ajudou. Advogado, película, preguiça, pira, imperador. As minhas palavras não ajudou. Confia. Mandou país dois, velho. Cara, posto. Aquela da primeira, cara, você mandou, era cabeça, né? Aí você jogou, pô. Aí você jogou. Aí você entendeu mais um. É, eu já sei o que é. O que é esse número que aparece... Ué, é quanto pra você tá falando, né? O que que aparece, tipo, esse quatro e o número sete? É o que falta pra eu ganhar? Eu tenho que acertar mais quatro, é isso? Sim, mais quatro. Tá. Fora a prata. Ué, atingindo o limite de palpite. Eu tenho dois palpites por rodada, é isso? Você já sabe um a mais do número. Você já sabe dois, Sangra. Pensa um pouquinho. Tem outro país aí. Tá, tá, tá. Meu país. É isso? É isso. É, porra, porra. Era isso. Só que eu não tinha visto que tinha mais dois países. Tinha dois países. É, viajando. Tá, cabelo. Cabelo. Óleo. Óleo. Tem que passar óleo. Cabelo. Cabelo, peruca. Tá. Ué, e agora? Ué, você clica agora. Ué. Clica no dedinho aí. Lagou, lagou, lagou. Lagou, ué. Lagou. Aí, ó. Ué, tô clicando, peruca. Não vai, pô. Atualiza a página, pô. Dá um F5. Cara, tem uma palavra... Não posso... Ué. Adivinha aí, minha. Pô, você me manda cabelo, tem peruca. Perdeste a ligação com a sala do teu jogo. Ah, acho que o meu lagou. Dá um F5, dá um F5. Teu oponente é o Operativo Splane. Você já jogou ali, minha? Já joguei. Pô, que dica foi essa? Legal, legal. É, não atualizou. É, aqui também não atualizou. Eu já vi aqui. Connect to the room. Connecting. Ligando-se a sala. Reconnect to the game. Ué, cara. Hum. Que site fraco, velho. Reconnect ainda. Ó, meu conectou, meu conectou. O meu ainda não. Ligando-se a sala. Se você clicou nesse voltar, tinha ligado o jogo ou não? Sim, reconnecting the game e hora de desconectar agora. Se pá, é de DOS. O link é o... É a sala. Nossa. Muita gente entrando. Ué, tem isso? O link tá aparecendo na live, hein, Lima? Da sala? O jogo tá lagando. O jogo tá lagando. O jogo tá lagando. O jogo tá lagando. Vai, 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 Prata. Vai, Prata. Dá dica. O server. É o server. É, Liminha. Agora o Prata vai dar mais dica. O server. O server. O server. O server. Bater? Que isso, velho. Bater? Aí. Valeu, valeu, Prata. Aí, moleque. Dá uma dica aí que presta. Não. E a... Celular. 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 Celular tem película. Defe. Defe. Tá? E aqui eu já vou meter, ó. Vai, então. Vai, vai, chuta, chuta. Ah, não, ah, não. Por causa da cabeça 3, ele ainda tinha cabeça 3, pô. Ele tá chitando, Prato. Ele tá chitando, mano. Rosto, né, Leandro? Cabeça, ele ainda tem o lábio que dá pra ir. É a coroa. A coroa bota na cabeça também, né? Eu acho que é mais... Eu acho que coroa... Se bem que peruca não era cabeça, vai, Flavinho, né? Segurança. Guarda. Ali, guarda. Tá. Vou dar uma girada aqui agora, pro Prata. Tá bom. Gira. 1, 2, 3, 4. E vem pra mim, ó. E vem pra mim. Tem certeza? Vem pra mim. Vai acertar o vermelhozinho. É, eu tirei nada. Tá bom, né? Tá bom, né? Nada. Vai, então. Vai, me dá uma dica boa aí, Flavinho. Bateria? Bateria, pilha. E eu lembro da cabeça lá de trás. Era 3. Se a cabeça não era peruca, era coroa. Tá aí, que bela, que bela assinatura. É, pô, que cabeça é essa, pô? Você dá a dica cabeça que não era nem coroa, nem pilha. Eu tentei abranger o máximo possível, pô. Era o primeiro palpite. Agora eu vou ter que fazer a play, velho, porque senão eles vão ganhar. Cabelo? Cacheado? Cacho? Onde acabou aí? Precisa ser uma palavra, dica? Não, não, não. Desenha aí e manda pra ele. É, bora jogar gartic, prato. Bora jogar um garticzinho. Cara, ou é... Para de colar. Vocês também não sabem, pô. Flavinho tá em live. Dormir. Vai ser preguiça, né? Tá. Esse aqui. Perdemos o prato. Nossa, prato. Por causa daquele paz, a gente perdeu, mano. Joga safe, fã. Vem safe, vem safe, cara. Safe? Vem safe, vem safe. Legal, legal, legal. Legal. Um a zero. Olha outra palavra, ô Sangre. Um a zero. Nossa, eu quase acertei. Eu nem sei o que é cuco. Eu não sei o que é cuco. O passarinho, pô. O passarinho o quê, cara? Passarinho. Cucu, 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 cucu. Relógio, relógio, senhor. Eu ia meter um estranho. Ah, eu vou de espião, agora eu vou de espião. Já começou, já? Que isso? Eu sou o vermelho, né? Eu sou o vermelho. É, sim. Tá. Deixa eu pensar aqui. Ah, legal, legal, legal. Ó. Ó. Por que que eu vou fazer isso? Porque vai combar com o balde, entendeu? Onde que teta, tira, orden... Não, ordenhar. 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 Por quê? Aí já comba balde e leite. Né? Combou balde e leite no ordenhar. Legal. Aí, ó. Legal. Aí, ó. Bingo! Bingo! Ô, tem mais uma? Bingo! Ué, não podia falar, hein? Ah, não. Não é, adivinha. Não, eu posso. Eu achei que era o Liminha que tava, acho que o Flavin que tava de spy. Bingo! É. Aí, ó. 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 Você já jogou? Aí, ó. Aí, ó. Abagado, ó. Caiu aqui. Nossa, sério mesmo, mano. E por que esse site, hein? Apareceu a minha dica? Tem um aplicativo? É um jogo? É, não tem um aplicativo isso aqui? Eu não tenho. Eu acho que deve ser, hein? Eu vazei a sala, eu acho. E aí, então, tentando entrar? Ah. Ah, eu vazei o link. Vazei o link. Resetou. Resetou. Eu vazou o link? Mas esse link é padrão. Tem que ter um código, gente. Não é, pô. Esse é o código da sala. Olha o notebook. Esse é o código da sala. É, ó. Gameron. Vazou. 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 Saiu? Mandei de novo. Vazou o código. 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 Bora, bora Prata que começa, vai lá Prato Nildo É o Sangreta É o Sangres que é o mestre É Deixa pensar galera Cara Sorveteria Se eu mandar mar, ele pode confundir com praia Sorveteria Dá pra combar Não, acho que sorvete é um bom E um cone também é um bom Que beleza em prata Será que eu posso escrever mar negro? Não pode escrever, é só uma palavra Quase meti um remo Pô, eu queria combar âncora com Moisés Pô, eu não posso escrever comida, né? Ó, alimentação Só cabe comida e cabe pimenta Né? Só que cabe cozinha também Que vai pra ele Cara, eu vou jogar essa bomba O Prata, ele vai tentar Fazer ele adivinhar a cozinha E o Sangres vai trazer esse comida pra mim Então eu não vou escrever isso aqui Eu vou E É Bíblia Bíblia Moisés Só que aí vem o espírito Espiritualidade Dois Bíblia Moisés e espírito Eita Eita Já chegou como Caramba Legal Será que eu jogo safe agora, Prata? Tento dois Não Gira, gira Vou girar então, velho Ai, tô na dúvida F Você sabe qual que é, Flavinho É, Flavinho Nossa, ele meteu testemunha Mas tem Que testemunha tem a ver com Bíblia? É, e deixou em maus lençóis Vou a dois Mano Super-herói boa Testemunha de Jeová? Legal Ele não voa Ele não voa Esse não voa Depende do super-herói, né? É mesmo É, mas Sustente, sustente Você consegue, Prata Não, já peguei Próxima dica vai ser dos outros Já peguei os outros dois Já peguei dois Então eu vou mandar do próximo Isso A gente tá bem ainda Cara, eu vou Esse jogo tá complicado Eu vou na Eu vou na Eu vou assim, ó Porque Se eu botar barco Pode ir pra praia Então eu vou colocar a funda Que é a âncora, pô Não é possível Ué Ué É a funda Caraca Tem calvo? Ué Easy Tá aí Ué 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 Ah, porque você pegou do Você pegou da passada Joga pra frente Boa, boa Nem eu lembrava dessa, pô Porque é Eu já sei dois aqui, Sandro Tá Você já sabe dois Tô pensando aqui Já mete outros dois Só quero te agradecer Por esse personagem De mula que você faz A vida já é tão difícil E às vezes é bom A gente ver alguém Como você Que parece que não Pensa em momento algum Obrigado, Limas Ele vai meter comida, ó Essa que foi a Tati Joga safe, prata Boa Ele vai de fogão Boa, prata Ué, drone? Fogão Comidinha Um chazinho Mas o que que tá tendo Uma cozinha Que beleza Aí, ó Eu achei que essa Essa Eu achei que esse fogão Ia vir um Tá ligado? Ia vir uma comida pra mim Mas agora eu posso meter Alimentação Comida e pimenta Né? Já que o máximo é três, eu acho Não deu pra escolher mais Alimentação É porque ele colocou duas pistas Se fosse três Aí você podia jogar quatro Alimentação Será que tem essa Marotagem, velho? É, é É um a mais Se você sabe dois Eu mando quatro E você já colocou os dois Dois mais dois Será que pode? Aí vai Vai dar cinco, né? Comida mexicana Pimenta Eu vou tentar dar A jogada de gênio Porque eles já estão com três, ó Aqui é a jogada de gênio Tem que pensar, viu? Tem que pensar Ah, tá Linda E pimenta Linda, Flamir Linda, Flamir Aqui é a jogada de gênio Aqui é a jogada de gênio Grafite do Codenames Grafite Será que eu vou? Ah, então me perdi Ah, relaxa Não se perdeu não, Prata Cozinhar Cara, cozinhar Vai ser molho e chá Vai ser molho e chá A gente faz um chazinho A gente cozinha um chazinho A gente cozinha um chazinho, velho A gente cozinha um chazinho Chazinho Amendoim Amendoim E a gente bota molho no chá Ah, não Não vai de amendoim Bota Ah, mas bota Aí, ó E bota, e bota, Prata Aí você jogou, Prata Aí você jogou, Prata E agora eu vou arriscar Todinha é isso, né Não, mentira A gente tá ganhando A gente tá ganhando É só um É só um Vai ter que ser nessa ali, meu Faz milagre aí, Poco Jogo de palavras Cara Toupeira Capa E minuto É o Cara É o Flash Flash é um super-herói Que usa capa E chega rápido Em um minuto Flavinho Eu fui pra loucura aqui, ó Mano, é loucura Você vai ter que raciocinar É Eita F F F F Aqui já foi, Prata Olha a palavra da vitória Olha a palavra da vitória pra você, Prata Surpresa Que dor Barragem Muito dor Fácil Seize Tá 1x1 Tá 1x1 MD5 Quer que eu vou Ou você vai de novo, Prata Vai, muda Muda de lado, Flavinho Mudou, mudou Tem que revezar Tem que girar, pô Vai pra espião mestre Bora Ué, por que vocês estão com 9 A gente tá com 8 Porque a gente é foda Porque vocês começam Vocês começam Tá, tá Prata, cuidado Que você vai escrever Flavinho, o Flash É um super-herói Super-herói usa capa Mas nem capa Nossa Def O Flash nem usa capa, velho Mas era o Flash Porque tinha o minuto Que era em relação a tempo Entendeu? Aí você ia meter minuto E capa Tá ligado? Será que super-herói Não caberia? Não? Como é uma única palavra? Não Não caberia Que é a capa Cabe, porque é ifem Porque é ifem É ifem E você teria o... Qual que é? Capa E a topeira era a... Amazônia Floresta Para de adivinhar Aqui eu girei Eu vou jogar adulto Gira, prato Gira Vou jogar adulto Gente, país Nossa, prata Aí você já chegou girando Você não colocou isso aqui como um país? Meu Deus Mano Eu falei que era uma cidade má Dá pra passar Dá pra passar Dá pra passar Dá pra passar como um país Legal, legal Pra quem é leigo Eu imaginei que você tinha sido leigo mesmo Animal Animal Dois animais Águia E porco Os dois animais Tem coelho Meu Deus Meu Deus Do céu Ah, eu vou de águia e coelho Coelho Opa Que beleza Ué Que legal Sério mesmo, Flaminho Agora que eu lembrei Eles já fizeram isso duas vezes Em teoria Mano, você foi no único Que não... Mas Flaminho Você não precisava Pra que arriscar isso, pô? Você arriscou demais Nossa Arriscou demais Era só parar nos dois Ordem cronológica Ganhou o Prata Vambora Vambora, Prata Tem que ler de cima pra baixo Da esquerda pra tirar Isso que você girou Que duplinha, hein Dois a um Dois a um Calma, dois a um Dois a um Você vai ver aqui A gente que começa, né? Ó Tigre e baleia São dois animais, né? Mas ele pode com... Ó Baleia e água É isso, pô Baleia e água Mas ele pode ir pro polvo Também Cinzas Corpo Ah, Paris Paris Ah, agora eu tô desfilming Essa agora Rio Reno É o Reno Água e Paris Né? Tá do lado do outro Três Não, dois Água e Paris Se eu colocar Reno Não tem outra coisa Que ele... Só se tiver doença Não tem Reno 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 Não, é o Rio Reno Não, é o Sena Rio Sena Rio Sena Rio Sena Sena eu acho que é assim Rio Sena Dois Rio Sena Rio Sena Paris e água E cheiro Era três Tá, então eu vou jogar aqui, tá? Tá Pensei em um muito forte, velho Cara, ele vai Tá um do ladinho do outro Paris e água Ele vai Ele vai nessa Mano, eu nunca é F1 na vida, velho Bom Meu amigo Água Não é? Tem um rio que se ama, né? Ah... Não, Prato, tamo Tamo junto Herbívoro? O que que é isso? Tô brincando Ué, tá Bahia, Bahia Ah... Cara, fala pra você, Sangras Ué, Prato, sei que tá fácil, mano Eu não sei que animais são herbívoros, não Ué, cara, Prato Eu não sei, cara Não, mano, mas é só fazer uma associação Animais herbívoros Herbívoros? Não, o Google é chitá Não Ele vai de tartaruga e borboleta Não, lógico que não que eu não vou usar o Google, cara Ah, boa Cara Ah, Prato, você consegue, velho Não tá difícil Tem de baleia? É tartaruga ou povo, mas não sei Exa, Prata Eu vou botar C na 2 Porque daí vai vir cheiro em Paris, tá ligado? Não, não é 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 Não, não Não, não Não, não Eu acertei Eu li somente esse pá Pô, Paris Ombro Perfume é bom, né? Como assim? Sei lá, essa cena aí não faz mais sentido pra mim não Eu também não sei Pior que eu também não Eu sequei o cena na primeira, ele manda de novo Eu também não peguei esse cena Esse aqui é um cena com os S, velho Difícil Cara, eu vou meter predadores Tigre e baleia Não é pouco Você vai predador O povo é um predador? Não é Você não meter tigre e baleia Como meter um predador? Não é? Feira? Pastel Como é que é o nome do negócio aqui quando você queima o corpo? Cara Cremação 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 Crema Crema Cremar Tá aí Cremar Crematório 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 Tem corpo Tem de 1 em 1 Enquanto eles não fizerem uma play aí, prata Tá bom, né? Safe Vai, você é jogar safe Fizemos nosso duplo ali Ó Legal Legal Eita Legal Não é chama, é cinzas Caramba, prata azedor, velho Beleza Tem fogo E tem chama Vocês tem que refletir Por que que eu iria colocar crematório se a palavra é fogo Se a palavra é chama Você tá vendo como vocês seriam uma péssima dupla? Se a palavra fosse fogo, eu ia botar outra coisa Limazinho, deixa eu ver você jantandinho no cantinho Só de butuquinha Enquando você tá comandinho bonitinho Japinha fofinho Jogando com os amiguinhos No sabadinho Deixa por favorzinho Só hoje liminha de butuquinha Por favorzinho Te amo liminha Legal, prata Legal Perfume mata Agora eu vou jogar safe, relaxa Perfume mata dois Sério mesmo Cheiro em Paris Paris, é a cidade do perfume Ué, cheatando, velho Legal Nossa Agora é Tigre, baleia e viga Azedou, prata Eu tô vendo aqui Acho que eles vão conseguir dois Cegitério Cara Tá Eles vão conseguir dois Prata que acabou Por que você pensa Boa tarde, Limaz Quando que vai rolar um jogo Você pensa um animal Animalesco É tigre e baleia Ele tá Ele entendeu É animalesco Não vai Por que ele vai pra fogo Ele vai pra fogo Nossa Caramba É animalesco Eu vou tentar Eu vou tentar Entendi Ó Mete esses dois Mano, como que eu vou meter esses dois, velho? F Viga? O que que é viga? É um negócio que fica num Pra mim lembra um prédio, né? Construção Eu acho que eu vou de construção Tá Queimado Nossa Vai selecionar outro Obra, né? Não tem como ele relacionar nenhuma das outras coisas com obra Tem dois Tem dois Ai, não, prata É a obra A sustentação Uma vida de sustentação Como não, cara? Não é, mano O outro era top Dois a dois Dois a dois Como assim queimado o toque? Então, eu pensei um jeito de elencar o queimado Dois a dois A chama com o toque, velho Dois a dois Nossa A chama com o toque É muito difícil Porque tinha mais dois É, então Mas não tinha outra opção, mano Não tinha como Duríssimo Nossa Era toque o quê? Era toque e chama Chama? Telefone, pô Toca e chama Mas tinha dois Tinha dois que queima Tinha sol e tinha chama Então, a chama também podia ser de queimar, pô Tinha sol e chama Então, pô Telefone, toca e chama Ah, mas acho que tinha outra ainda Não, mas aí que tá Era Você não entendeu, Liminha Tinha três que era Tinha quatro que era de queimar Ficou difícil Vambora, vambora Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver Calça Calça dois Agenda Robô Sabre Selo Europa Capitão Canal Leve Leves Leves Garoto Usa calça Bala Espaço Vapor Cesar Bandeira Missão Ervilha Motor Servidor Bolso 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 é um, pô Legal Lareira Lareira Garra Garra Vida Vampiro Porta Servidor Motor Ervilha Missão Espaço Bala Vapor Cesar É leve É leve Ah, eu não sabia É NT Gira prata Gira pra mim Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Tem um que eu não sei É garoto Cano Não sei Cano? Que cano, galera? É garoto, pô Vamos ver, ó É importante ver a dica dele Continente 1 Europa Tá, ele foi pra Europa Ele foi bem safe Foi bem safe Vou riscar pra aqui, né? Calendário Calendário Agenda 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 Cara, e a calça, hein? Era garoto Quer ver? Legal, Liminha Opa Já fez meu trabalho Legal, Liminha Fiz meu trabalho Silêncio Trabalho Ele tá muito no foco, velho Só que ele não sabe Que ele já perdeu, velho Dando a vida No codename Calça, boca E aqui quem ganhou, né? Parece que vai ter um deadlock Isso aí Fiquei sabendo Isso aí também Programador 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 Robô Servidor Cara, pra mim poderia ser servidor E robô Jogou mal Isso aí Programador Tá, servidor Vamos ver Ele não tá conseguindo interligar as palavras Com o Prata 7 a 5, né? Não é que eu vou acertar 2 Que 1 vai ser o cano da calça Continuar assim Tá de boa Astronauta 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 Espaço E cano da calça Legal, Liminha Você tá jogando Mais um Mais um Mais um Mais um Só joga Só joga Fico lendo o chat Vamos apostar Exército Claro que não é cano, galera É? É Ué, você bifo Ué, Prata É, cara. Exército. É um monte, cara. Exército. Ué. Dá bala, né? Cozinhar. Cozinhar. Vapor. Vapor e ervilha. Porta não pode, vampiro não pode vir, agarra a lareira. Lareira também pode ser? Outro. Cara, um é ervilha, pô. Um é ervilha. Aí é lareira ou vapor. Porque são duas. É vapor. É vapor, porque se fosse... Oh, tá perigoso. É isso, é vapor. Eita. Errei. Mais um all-in. É isso. Eu só não entendi isso na calça, pô. Sabre guarda na calça? O que você tem esse sabre de luz nessa calça? Será que é isso que ele quis dizer? YouTube, canal... Capitão? Vamos embora, prata. Você ia ver Capitão com o YouTube? Ah, do exército da anterior, né? Esse é bala também, né? É, Capitão. Nadador, César. César Cielo. Legal. Porta, vampiro, garra, lareira, motor, bala, bandeira, selo, sabre e robô. Confio em você, meu. Nadador, lareira, bandeira, garra, vida. Vampiro, porta, motor, balas. César Cielo. Ah, pô, sei lá. Legal, Limi. Aí você jogou, Limi. O que é isso? Ele marcou três, nosso, prata. Sério, meu. Cara, que acabou, pô. Que acabou. Que acabou. Essa é a última que eu precisei, eu precisei tentar mais. Isso, isso, isso. Garra, garra do nadador? Era garra, era. Nossa, eu quase que era da calça, meu Deus. O que era da calça? Mano, era bala e bolso, pô. Bala? Bala e bolso. O que tem bala que tem a ver com calça? É que tá no bolso, era pra você juntar os dois. Oba. É, o jogo é assim, né? Bala.